E no vídeo de hoje, Laura resolveu passar nervoso jogando o jogo de Garden of Bamba no celular. Droga, por que é tão difícil controlar esse personagem? Oh, não! E ainda, Laura vai encontrar um personagem secreto. Gente, eu acho que achei um cartão de acesso novo. Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final. É claro! Gente, eu não acredito, é Garden of Bamba para celular. Será que tem alguma coisa, algum segredo novo? Eu não acredito, a gente está aqui. Ai, meu Deus. Será que tem monstros novos? Eu acho que tem monstros novos. Nossa, é difícil de ficar mexendo nesses controles. Droga. Peguei o cartão. Agora eu vou até ali pegar o drone. Ai, caramba. Gente, é mais difícil do que eu imaginei. Abriu. Tá, agora a gente pega o drone e depois as pilhas. Se eu conseguir pegar, controle. Porque eu não estou conseguindo. Ah, droga. Isso. Gente, é mais difícil do que eu imaginei. Vamos até lá, na outra sala, pegar as pilhas. Eu não sei se é o celular do Freddy ou é o jogo. Mas está muito difícil de mexer nessas coisas. Tá, eu vou primeiro mandar ele vir aqui. Ele bater aqui em cima. Ai, não. Acho que está muito longe. Vou chegar mais perto. Aí. Mais um pouquinho. Agora a gente põe um sinal aqui, para ele bater aqui, nesse botão. Perfeito. Agora vamos no outro. A gente coloca o sinal do drone. Bem aqui em cima. Pronto, drone. Bate aí. Consegui. Ai, agora é a partir da galinha do mal. Ai, caramba. Gente, como que eu vou fugir dela com esses controles? Eu não consigo nem ir para a direita ou esquerda. Que dirá, pular e sair correndo. Droga, vai ser mais difícil do que eu imaginei. Ai, meu Deus. Droga. Ai, caramba. Igualzinho o jogo. Gente, esse jogo é gratuito. Eu vou deixar o link do jogo para vocês jogarem no celular aqui na descrição. Ai, se vocês conseguirem jogar esse jogo direito, me fala, por favor. Porque eu não estou conseguindo. Ah, droga. Quando eu aperto muito para cima, ele olha para cima. Ai, peraí, devagarzinho. Tá, eu já peguei aqui em dois ovos. Dois. Tem mais um aqui. Dois. Três. Outro tá em cima do parquinho aqui. Quatro. Tem um escondido. Vem aqui embaixo. A gente aciona. O botão. O botão. Ai, foi. Isso. Então a gente precisa chamar o drone para ele vir até aqui, bater no botão. Pronto. Agora o drone você vai ter que bater naquele botão ali. O botão funciona. O botão funciona. O botão funciona. O botão funciona. Consegui. A gente consegue encontrar a família da galinha do mal no jogo de celular. Ai, será? Ai, meu Deus. Tá, esse aqui é o último ovo. Agora eu vou mandar todos os ovos para ela para conseguir o cartão de acesso. Gente, será que tem um cartão de acesso extra? Será que dá para abrir aquela porta lá do começo? Nossa, tantas perguntas. Gente, comenta aqui nos comentários o que vocês acham. Será que dá para fazer tudo o que eu falei? Ai, que demais. O problema é conseguir controlar esses controles no celular. O cartão de acesso. Vamos abrir aquela porta lá embaixo. E aí a gente vai abrir a tela. Isso não custa. Eu vou pedir para o drone quebrar o vidro. Vamos chamar o vidro. Vamos chamar o vidro. Drone, vem para cá. Isso. Agora quebra o vidro, drone. Pronto. Droga. Não funciona. Deixa o trono. Estou aqui no botão. Agora a gente é só no botão. Pega o martelo. Botões. Pronto. Aqui. Vai, drone. Bate logo nesse botão que eu quero ver se tem um monstro novo. Será que parece o bambam? Gente, será que a gente consegue encontrar o bambam? Ai, meu Deus. Peraí. Será que é diferente esse recadinho? Tá, igual. Agora vamos pegar o martelo e quebrar logo aquelas madeiras. Ai, vira. Vai, por favor. Gente, isso já está difícil controlar sem nenhum monstro correndo atrás de mim. Imagine a parte que tive que fugir da galinha do mal. Ai, eu acho que vai dar muito ruim, gente. Ai, meu Deus. Tá, vamos quebrar logo isso daqui e ver logo o que acontece. Pronto. Ai, a gente... Peraí. Tem que acionar o botão primeiro. Primeiro a gente aciona esse botão. Vai pro outro lado. Resolve o desafio. Pega o cartão. E ai, a galinha do mal aparece. Tá. A gente já sabe o que tem que fazer. Ai, meu Deus. Agora vai ter que pular. Ai, caramba. Será que eu consigo? Tá, eu acho que eu consigo. Eu consegui. Eu consegui. Agora aciona o botão. Ai, a gente consegue. Vai. Ai, consegui. Tá, agora a gente vai pro outro lado. Nossa, gente. Olha só. Ai, meu Deus. Tem barulho de novo. Ou é barulho de Jump Scare. Droga. Gente, o meu nariz tá coçando. Ai, caramba. Isso é sujeira. Shhh. Tá, vamos resolver. Colocar as cores. A gente coloca as cores certas em cada personagem. Tá, aqui é branco. Depois é verde. Rosa. Roxo. E laranja. Ai, mais um. Ai. Consegui. Ai, o cartão. O cartão de acesso. Vai, vai. Pega agora o acesso. Consegui. Ah, não. Gente, agora a partida galinha do mal. Ai, meu Deus. Eu esqueci. Ela lembra que eu quebrei o ovo dela. Ah, não. Droga. Não me olha assim. Eu quebrei o seu ovo sem querer. Ai, caramba. Vai logo, drone. Eu preciso sair daqui. Essa galinha é muito vingativa. E tá difícil de controlar esses controles. Vai logo, drone. Vai logo. Galinha. Não. Se aproxima de mim. Fica aí. Ai, ela tá chegando perto. Eu não vou mostrar. Ai, não, gente. Eu não vou conseguir controlar isso aqui. Eu vou acabar caindo dessa roupa. Não, não, não. Não, não. Ai, caramba. Ai, não. Não. Olha só. Eu não tive culpa que o seu ovo quebrou. Só que agora eu tô numa fase difícil. É difícil controlar essas coisas no celular. Será que você pode ser legal comigo? Olha só. Você já tava na minha listinha negra. Agora você vai ficar lá pra sempre. Ai, eu tenho que sair logo daqui. Ai, meu Deus. Ah, não. Cuidado. Ai, vai devagar. Vai devagar. Não, 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 não. Ai, tem que tomar cuidado. Não. Ah, vira. Vai com calma. Não, 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 não. Consegui. Vai. Aperta. Aperta o botão. Aperta, aperta, aperta. Ela tá vindo. Por que que ela aperta? Ah, controle. Controle. Pera aí. Cadê ela? Ela não chegou ainda. Ela tá... Ela bugou. Gente, ela bugou. Gente, ela bugou. Eu consegui fazer ela bugar. Então, ela não veio. Peraí. O que que tá acontecendo? Olha, gente. Dá uma olhada nisso. Ela tá... Travada. Gente, será que isso é uma armadilha dela? O que será que tá acontecendo? Ah, não. Droga. Era uma armadilha. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Um beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.